Tem 23 processos, 48.500, 18.64.2251. Revogação de outorga da autorização referente à usina termoelétrica Alto do Rodrigues, outorgada à empresa Petróleo Brasileiro da CA, por meio da resolução 191 de 2000, localizada no município de Alto do Rodrigues, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relata o doutor Divaldo Santana. A resolução autorizativa 191 de 2000 autorizou a Petrobras a implantação da UTE Alto Rodrigues, com 11.800 quilowatres de capacidade instalada, utilizando gás natural como combustível. A UTE está localizada no município de Alto Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Em 9 de 5 de 2012, meio de correspondência, a Petrobras solicitou a revogação da outorga, apresentando parte da documentação necessária, que foi complementada em 8 de 6 de 2012. Em 9 de 7, a SCG emitiu nota técnica 288, pela qual fez análise do assunto e concluiu que a solicitação da interessada tenha os requisitos legais pertinentes. Em 16 de 7, o processo foi amido distribuído. A amido de resolução foi inserida pela procuradoria, estando em condições de ser submetida à deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Considerando a instrução processual, opino pelo acolhimento do pleito de revogação da outorga. Tal revogação solicitada pela empresa foi justificada pela desativação da UTE, que estava em operação desde 2002. Conforme disposto no artigo 4, parágrafo 1º, incisos 4 e 5 da resolução autorizativa 191, a autorização poderá ser revogada a pedido de autorizado. A SCG fez consulta sobre o histórico da empresa no sistema de controle de adimplência de agentes do mercado da SFF, não encontrando qualquer inadimplência com as obrigações intrasetoriais. A SCG, por meio da nota técnica 288, verificou que a citada UTE, não é parte de qualquer contrato de venda de energia registrada, não participou do leilão de venda de energia, nem participa do Proímpio. Dessa forma, opinou favorávelmente à emissão de resolução, com vistas a revogar o referido ato de autógrafo. Do Proímpio não poderia mesmo, porque não é uma fonte alternativa. Não participa do PPT, talvez essa força já... Diante do exposto, que conta do processo 48-500-1864-2251, voto pela emissão de resolução, revogando a resolução autorizativa 191-2000, que autorizou a Petrobras a estabelecer-se como autoprodutor, vou ter que olhar se autoprodutor ou produtor independente, mediante a implantação da UTE Alto do Rodrigues, com 11.800 kW de capacidade, será localizado no município de Alto Rodrigues, Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E Turita, não decidiu pela emissão de resolução, afinal de quanto é autoprodutor mesmo, É autoprodutor mesmo, né? Não sei, eu tenho que olhar. Pode ser, né? Revogando a resolução 191-8 de junho de 2000, que autorizou a Petrobrasileira S.A. a estabelecer-se, então, como autoprodutor de energia elétrica, mediante a produção da usina termoelétrica Alto Rodrigues, com 11.800 kW de capacidade instalada no município de Alto Rodrigues, no estado do Rio Grande do Norte.